Eu vim aqui no parque pra poder encontrar uma flor, porque eu quero fazer uma surpresa pra Melisinha, isso mesmo, pra minha namorada Só que eu não tô encontrando nenhuma das flores que ela gosta, olha, tem esses girassóis aqui Eu lembro que ela gosta muito de girassóis, assim, iguais esses, mas eu não sei se esses estão muito bonitos Ai, ai, caramba, eu tenho que procurar mais, tá, deixa eu ver, deixa eu ver, olha Parece que aqui tem mais algumas flores, tem essas rosas, ai, ai, caramba, viu E eu não sei muito bem escolher flor, olha, tem uma moça ali, moça, moça, você poderia me ajudar? É, eu queria escolher alguma flor pra dar pra minha namorada, você pode me ajudar? O que? Qual que eu escolhi? Nenhuma, eu tô procurando, mas eu não encontrei nenhuma bonita O que? Lá dentro da estufa tem flores muito bonitas? Tá, tá, então eu posso lá escolher uma pra pegar? Sim? Ah, tá bom, tá bom, obrigado, moça, obrigado Caramba, ela é uma florista, nossa, que legal, olha, aqui parece que é a estufa Tá, vamos dar uma olhada, olha, aqui tem flores azuis, vermelhas, rosas, mais flores vermelhas, azuis e... O que que é isso aqui? Na flor... Menina selvagem? Você é a menina selvagem, não é? Oi, oi, não, não sou não, não sou não O que que você quer? Como assim? Você é a menina selvagem assim, eu tô vendo Ah, eu sou, mas o que que você tá fazendo na minha casa? Vai embora, vai embora O que? Como assim? Essa é sua casa? Não, 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 isso aqui é uma estufa, não tem sentido isso aqui ser a sua casa Aqui é a minha nova casa, agora vai embora, vai embora, vai, vai Não, 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 pera, pera, calma, menina selvagem, calma, calma, me explica só então O que você veio fazer aqui? Então quer dizer que agora você tá morando aqui na estufa? Por que você saiu da floresta? O que é que é mais bonito? Eu adoro flores e eu prefiro morar com elas Mas... e as árvores? Você disse que gostava das árvores também, agora você tá preferindo flores? Sim, eu prefiro as flores agora Ai, ai, caramba, era só o que faltava E olha, você colocou um monte de vinhas assim pra poder subir e ver as flores daqui de cima? Sim, agora desce daí e vai embora da minha casa, eu quero você aqui Calma, calma, é que eu vim fazer uma coisa aqui e... pera, essa daqui não é a sua casa, essa é a estufa do parque aqui da cidade Não é a sua casa Não, é a minha casa, vai embora, vai embora Pera, você comprou essa estufa por acaso? Comprei Que mentira, você comprou nada não, você falou com a florista que tá ali fora? É claro, eu falei com ela, ela já sabe que eu tô aqui dentro e que é a minha casa, por isso que ela tá lá fora Então vamos lá falar com ela, eu quero só ver se é verdade então Vamos, pode ir Ai, ai, quero só ver então Ô, florista, florista, olha A menina selvagem tava lá dentro da estufa e ela não quer deixar eu pegar nenhuma flor Ela falou que é a casa dela O quê? Essa casa não é dela? Ela acha que é dela, mas ela... Falei, falei, essa casa nem é sua, você que fica achando Olha, você, você tá maluca? Eu disse que é minha casa e você não vai falar isso pra ele É minha casa, tchau Ai, ai, viu? Ai, ai, florista, o que eu faço? Tá, eu vou lá tentar falar com ela Ai, era só o que faltava Essa não é sua casa nada, isso aqui é uma estufa e só porque tem flores você tá achando isso Hum, não é não, é a minha casa e pronto Você tá discutindo comigo? Sim, eu lembro que quando... Eu sou a rainha da natureza, sou a menina selvagem, tá lembrado? É, eu sei, eu lembro que quando eu fui lá no acampamento, lá na sua casa que você morava com as suas irmãs Você gostava muito de morar nas árvores, mas... Você foi na minha casa? Sim, você não se lembra? Deixa eu olhar melhor pra você Hum, você não lembra de mim? Olha, olha, olha pra mim Como é seu nome? Rafael Caramba, você é o garoto bonito Ah, o que? Garoto... É, eu sou bonito mesmo, assim, mas... Você não tava lembrando de mim, né? Não tava lembrando, mas agora eu lembrei E agora você pode ficar aqui comigo na minha casa, eu deixo Ah, é sério? Sim, você queria uma flor pra que mesmo? Ah, você vai precisar me ajudar Ah, o que? Pra você? Não, 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 né? Pra você não, não Você já tem esse tanto de flor aqui, você não tem pra que ter mais flor É o seguinte, ó, a minha namorada, ela gosta muito, muito de flores E aí, eu queria fazer uma surpresa pra ela e escolher uma dessas aqui pra dar pra ela, entendeu? Só que eu não sou muito bom, assim, em escolher flores Aí eu tava pedindo ajuda da florista que tá lá fora Você tem namorada? Tenho, me lisinha Ah, tá, eu não sei, não posso te ajudar, vai embora É, o que? Como assim? Não pode me ajudar? Você falou agora em que ia me ajudar? Tá bom, eu vou só fazer uma coisa aqui na porta, tá? Fica aí, fica aí Tá, tá bom, tá bom E eu, hein? O que que ela tá fazendo? O que você tá fazendo aí na porta? Como assim? Ei, ei, ei? Nada, nada, nada Pode ir lá escolher, eu acho que você... Ela vai gostar dessa flor vermelha, dá uma olhada nela Dessa flor vermelha? Tá, tá bom, tá bom Nossa, é, é bonito, só que é muito grande essa flor Ai, ai, deixa eu dar uma olhada É, ô menino selvagem, sai daí da porta O que você tá fazendo aqui na porta? Pronto, já acabei meu serviço O que você tava fazendo com ela? Você mexeu alguma coisa nela? Sim, pode testar aí pra ver se acontece algo Eu não... O que que você fez com ela? Me diz logo Eu não fiz nada, ela só tá fechada E por que você trancou ela? Eu não tô conseguindo nem abrir, nem passar Por que você fez isso? Porque agora você vai ficar preso aqui E eu vou te mostrar as flores, vem comigo, vem comigo Ai, eu não tô entendendo nada Tá, tá bom, tá bom, então me mostra as flores, olha E tal essa branquinha? Essa branca é bonita, você acha que ela ia gostar dessa? Sim, ela é bonita, né? Mas olha, essa vermelha que você me mostrou aqui, ela é bem grande, olha Ela é quase do meu tamanho, tá vendo? Será que ela não ia gostar mais dessa? Claro que vai, mas você disse que é muito grande? Hum, tá, tá E se eu levar duas? Uma dessa branquinha e uma vermelha? Ela vai adorar, pode ter certeza Tá bom, e aquelas flores que tem lá em cima? Foi você que colocou elas lá em cima ou foi a florista? Não, não, já tava tudo pronto quando eu cheguei aqui A minha casa tava prontinha Hum, entendi, entendi E você... Você pode parar de subir aí em cima? Não, é porque eu tô dando uma olhada Pra ver como é as coisas que tem aqui, olha Não pode? Tá em cima dos vasos de flores Não, não tô não, tô bem aqui, ó Vou pular lá pra outra Aqui, pulei Ai, ai, nossa, caramba Tô dando uma olhada aqui e... Você mora sozinha aqui nesse estudo? Ou você chamou as suas irmãs? As outras meninas selvagens também? Não, eu não quero que elas venham, não Eu vou morar sozinha É, por quê? Por quê? Você morava com elas? Você disse que gostava muito delas? Porque agora eu só vou morar com as flores Ai, ai, entendi Tá bom, tá bom Olha, então acho que tá decidido Acho que eu vou levar mesmo Uma dessa vermelha grande E uma branquinha dessa pequena E essa pequena tem... No meio dela é amarelo, tá vendo? Sim É bonito, né? Será que isso é como se fosse um mel de abelha? Não, não tem nada a ver com mel de abelha Não, não Então é o que isso? É só um detalhe da florzinha mesmo Ah, tá bom, tá bom Bom, então tá bom Olha, eu vou pegar aqui então essa E vou pegar a branquinha também Muito obrigado, viu? Agora eu já vou embora Tá bom, menina selvagem? Tá bom Tá, então tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pera, eu lembrei Você fechou a porta Não tô conseguindo abrir Por que você fechou a porta? Abri ela agora Eu já tenho que ir embora Porque eu te prendi pra te encher de beijos O quê? Como assim me encher de beijos? Não, 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 não Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Não, sai, sai pra lá Vem aqui, deixa eu te ver Não, não, para com isso Como assim me encher de beijos? Não, sai pra lá, sai pra lá Ai, caramba Não, volta aqui Eu vou ficar aqui, simbó Você fica aí embaixo Não, não sobe, não sobe Não, não, que não sobe Eu vou ficar escondido aqui Ai, agora eu vim pra cá Você não vai me achar aqui Não, não, não Não, não, sai daqui Não pode me puxar pra aí Caramba, não acredito que você fez isso Então quer dizer que você queria que eu entrasse aqui E trancou a porta só pra ficar fazendo isso Me dando beijos Isso Mas você não pode fazer isso Eu já avisei que eu tenho namorada Claro que pode, já tô fazendo Não, não Não, para com isso Você não tem namorada Sua namorada vai ser eu agora Não, o que vai ser você? Eu tenho namorada sim E se ela ver isso, ela vai ficar muito brava com você Ela nem vai saber Ela nem existe Claro que existe Você já conheceu ela Eu não conheço nenhuma namorada não Não, calma, menino selvagem Você lembra quando eu fui acompanhada de uma pessoa Não, eu lembro Vem cá, deixa eu me dar beijo Não, para com isso Para com isso Lembre-se uma vez que eu fui lá no seu acampamento Lá na floresta E levei uma menina comigo Para de correr de mim Eu lembro de uma menina feia Agora vem aqui me dar beijo Que menina feia Aquela era minha namorada Minizinha Para de Eu vou ter que ficar aqui em cima escondido Isso, pronto Não, é para vir aqui Fica aí embaixo Aqui você não vai se esconder Claro que vou Você não vai conseguir subir aqui Quer ver você descer rapidinho? Como? Vou balançar as árvores Não, não, não Não, não, não Para com isso Não acredito Você também controla as flores? Claro Diz que agora eu sou a rainha das flores Caramba, não acredito Olha, então quer saber? Eu não quero mais flor nenhuma Pode ficar com suas flores Coloquei aqui de volta Vou colocar outra aqui também Caramba, não estou Pronto Deixei a outra ali também Pode ficar com todas as suas flores Eu não quero mais, tá bom? Só quero ir embora Tudo bem, mas você vai continuar preso comigo Não, não Eu vou dar um jeito de abrir essa porta Já sei, já sei, ó Essa flor aqui Essa flor aqui, olha Eu queria só que você colocasse ela ali Vê se você consegue colocar ela de volta aí, ok? Acho que ela não está indo Claro, claro, claro Enquanto isso eu vou abrir aqui essa porta Pera, me mexer aqui Vai abrir rápido aqui Abre rápido Enquanto ela não vem Tá conseguindo aí Tá conseguindo Não, não Eu vou tirar ela de frente Não, não, não Abri Abri Aí, consegui abrir Não, não Sai pra lá Sai pra lá Você não ia levar a flor Não, não vou levar mais não Pode ficar pra você Pode ficar pra você Volta aqui Não, não Tchau